Chegou o verão, ai ai, que a mim me sai, ai ai Olho pra ela, ioi, ioi, ioi Chegou o verão, ai ai, que a mim me sai, ai ai Fico tão louco, ioi, ioi, ioi Quando chegou o verão, lá vão elas passear De saia ou calção, sua perna vão mostrar Seja na discoteca, no baile ou na praia Gosto mesmo de ver a mulher de minisaia É sempre uma alegria, quando chegou o calor Bailemos pegaditos com dulzura e com namoro Ai é tão bom olhar, só pra alegrar a vista Bailemos a la disco, bailemos ela à pista Chegou o verão, ai ai, que a mim me sai, ai ai Olho pra ela, ioi, ioi, ioi Chegou o verão, ai ai, que a mim me sai, ai ai Fico tão louco, ioi, ioi, ioi Quando chegou o verão, lá vão elas passear Todas bem produzidas, vão mesmo arrasar Seja na discoteca, no baile ou na praia Ai eu até me faço, com tanta mini saia É sempre uma alegria, quando chegou o calor Bailemos pegaditos com dulzura e com namoro Ai é tão bom olhar, só pra alegrar a vista Bailemos a la disco, bailemos ela à pista Chegou o verão, ai ai, que a mim me sai, ai ai Olho pra ela, ioi, ioi, ioi Chegou o verão, ai ai, que a mim me sai, ai ai Fico tão louco, ioi, ioi, ioi Chegou o verão, ai ai, que a mim sai, ai ai Olho pra ela, ioi, ioi, ioi Chegou o verão, ai ai, que a mim sai, ai ai Fico tão louco, ioi, ioi, ioi Chegou o verão, ai ai, que a mim sai, ai ai Olho pra ela, ioi, ioi, ioi Chegou o verão, ai ai, que a mim sai, ai ai Fico tão louco, ioi, ioi, ioi Fico tão louco e oi, oi, oi